Mais uma da cidade de Tansville Olha quantas bundas balançando aqui no baile Foi o Flash um benção que trouxe uma novidade As comunidade viajou nessa dancinha É o novo hit, o passinho da escorregadinha Escorregadinha, escorregadinha Escorregadinha, escorregada Darnavinha Vai escorregadinha Escorregadinha, escorregada Darnavinha É Jason, para aí, o passeio é muito fácil É só ralar até o chão e descer devagarzinho assim Escorregadinha, escorregadinha Escorregadinha, escorregada Darnavinha Vai escorregadinha, escorregadinha Escorregada das lavinhas Olha quantas bundas balançando aqui no baile Foi o fashion benção que trouxe uma novidade As comunidade viajou nessa dancinha É o novo hit, o passo da escorregadinha 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 Escorregadinha, escorregada das lavinhas Escorregadinha, vai Escorregadinha Escorregadinha, escorregada das lavinhas Ei gente, ou para aí O passeio muito fácil É só rar até o chão E descendo devagarzinho assim Escorregadinha Escorregadinha Escorregadinha, escorregada das lavinhas Escorregadinha, vai Escorregadinha Escorregadinha, escorregada da gravinha